Estamos de volta para as últimas informações do Fluminense. É, meus amigos, e olha, não tem como não começar o mês da melhor maneira possível, que é o Fluminense classificado para a semifinal da Libertadores da América. Tenho certeza que você está muito feliz por causa do jogo de ontem. Então, nesse vídeo aqui, as últimas informações e também vamos dar nota aos jogadores que atuaram no Paraguai ontem. E, meus amigos, fique comigo nesse vídeo até o final, porque o conteúdo desse vídeo está top. Muita informação, então nem vou enrolar para você não ficar aí tendo um vídeo enorme para assistir. Então, vamos embora. Alô, torcida tricolor! Meus queridos amigos, estamos de volta. Estamos de volta com muita alegria no coração, porque depois de 15 anos estamos na semifinal da Libertadores da América. Bom, e já quero até começar falando sobre esse assunto. Fluminense volta a campo na Libertadores na última semana de setembro, tá? Na semana do dia 27. É claro que as datas ainda não foram confirmadas, porque vai ter a escolha aí de qual jogo vai passar, vai ser transmitido, né, no âmbito nacional. Então, a gente ainda não sabe. Mas eu acho que existe uma grande chance de ser Boca Juniors e Palmeiras, tá? Então, esse jogo deve ser na quarta-feira e o Fluminense na quinta. Mas enquanto não confirmado, a gente vai aguardar. Mas é aquilo, a semana começa bem legal e o Fluminense agora tem todo esse mês, praticamente, para poder se preparar para esse grande confronto contra o Internacional. E, olha, o Diniz falou sobre o Inter. E a gente vai trazer aqui o que disse o nosso técnico Fernando Didi. Bora, põe na tela aí. Estou aqui no site de Adplug. Diz, ó, Fernando Diniz comenta sobre o próximo adversário do Fluminense na Libertadores. E olha o que ele disse ontem, depois do jogo. O Inter é um adversário extremamente tradicional. Um dos grandes do Brasil e da América do Sul. Um dos grandes do continente. E tem tudo para ser um grande jogo. Com grandes jogadores e um ótimo treinador. É um time que sabe jogar também a Libertadores. Então, é uma decisão completamente em aberto. Essa fala do Diniz é uma fala muito inteligente. É uma fala muito inteligente quando você pega e coloca o seu adversário lá no alto. O adversário é muito bom, ele é muito complicado e vai ser um jogo... Cara, é a grande estratégia de tentar jogar o favoritismo para o outro lado. Então, eu quero ver quem vai abocanhar essa parada aí. O primeiro que fala, não, a gente vai passar e tal, aí já era. Mas o que eu quero dizer é que essa estratégia, ela não deixa de ser uma grande realidade. O Internacional será um adversário formidável para o Fluminense. E o grande desafio dessa chave nossa. A gente está aí com essa chave. Eu quero até atualizar com vocês aqui. A gente está atualizando a cada parte que o Fluminense passa. A gente atualiza para você aqui a classificação. Então, vamos atualizar. Eu continuo falando sobre o Fernando Diniz. Que essa tática é uma tática muito conhecida. Onde você tem que reconhecer a qualidade do seu adversário. E com isso, você vai se preparando. E mostrando ali também as suas qualidades. Então, você tem que se perguntar para o técnico do Internacional hoje. Vai falar, pô, Fluminense é absurdo e tal. Fluminense também é muito bom. Vai ser muito difícil. Ainda estamos no início do confronto. Mas o confronto já começou com o Fluminense Internacional. Galerinha, então sim. O que o Diniz fala, eu concordo com ele. Realmente vai ser um jogo aberto. Onde você tem um Internacional que é muito bom. Se não fosse bom, não estaria aqui. Então, a gente tem um confronto. Talvez o confronto mais difícil do nosso lado da chave. Porque Fluminense e Pretor Argentinos Juniors. Que é muito bom. É melhor do que o Olympia, na minha opinião. Passamos o Olympia também, que eliminou o nosso rival. O Internacional passa pelo River e pelo Bolívar. Então, assim. Foi difícil para o Inter também, eu acredito. E desse lado, os dois vão se enfrentar. E do outro lado, também tem uma outra grande semifinal. Boca Juniors. Que deixou chegar, meu amigo. Não pode ter o time que foi. Que for. Agora com o Cavani também. Né? E tem o Palmeiras. Que, para mim, talvez o time a ser batido no cenário nacional. Internacional aí. Então, assim. Não tem como, né? A gente chegou até aqui nessa semifinal. Mas nessa semifinal. Essa competição é muito difícil. Tu vê aqui. Ó. Ah, e o Boca Juniors? Tem condições de ganhar Libertadores. E o Palmeiras? Tem condições de ganhar Libertadores. E o Internacional? Tem condições de ganhar Libertadores. E o Fluminense? Tem. Então, assim. Não sobrou nenhum azarão. Todos aqui têm totais condições de ser campeão. Eu acredito no Fusão. Né? Para mim vai ser essa final aqui. Né? E o Fluminense campeão no final. Amém? Mas eu acredito no Fluminense. Também vamos decidir no Maracanã. Eu acho que isso é importante. Mas de qualquer forma. É muito maneiro chegar numa semifinal de Libertadores depois de tanto tempo. Mas olha. Se você. Se o Fluminense demorou tanto para voltar para uma semifinal. Você não pode demorar a se inscrever aqui no canal do Fluminense. Rapaz. Tu não vai esperar 15 anos para se inscrever aqui. Se inscreva agora, rapaz. É. E ativa o sininho do tricolor também para todas as notificações. E assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E claro. Você também pode nos ajudar clicando no gostei. Não gostei. Muita gente assiste e não clica no gostei. Poxa, gente. Ajude seu amigo aí. Por favor. Né? Você não paga nada por isso. E nos ajuda demais. Então vai lá. Clica nesse gostei aí. Ajude a gente aqui. Beleza? Então, gente. É isso. É seguir. Vamos seguindo, né? Falando em seguir. O Olímpia. Obviamente os torcedores do Olímpia ficaram bem irritados aí com a derrota. Mas aconteceu algo perigoso ontem. Né? O ônibus do Fluminense foi atacado. Né? Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Tem até a fala do próprio Felipe Melo nesse vídeo. Vamos tentar escutar. Se liga. Tem que aprender a perder, porra. Estão de sacanagem, porra. Apedrejar o ônibus. Aprender a perder, caramba. Isso não existe aí. Cadê a polícia? Olha só. Cadê a polícia? Isso não existe aí, ó. Olha só. Aí, ó. Cadê a polícia, porra? Tem que aprender a perder, caramba. Então, assim, você vê que isso poderia ter sido algo trágico, né? Lembrando que, há alguns dias, um torcedor do Fluminense apedrejou o ônibus do Botafogo, né? Lembrando que a gente não concorda com isso, tá? Isso é loucura. Não se deva fazer isso. Agora, imagina as pessoas que apoiam uma atrocidade dessa. Agora foi o Fluminense. Então, isso tem que parar no futebol. Porque isso é prejudicial. Tu imagina se uma pedra dessa passa e atinge em alta velocidade um jogador do Fluminense. Ou, não um jogador do Fluminense só, mas alguém da comissão técnica, algum funcionário do Fluminense, né? Que esteja ali ajudando naquele momento. Você pode ter algo fatal, né? Você pode ter consequências duríssimas. Então, assim, não dá. E no caso do Olímpia, foi guerra mesmo. Mas é aquilo, né? O Fluminense estava muito preparado. Botou a bola no chão, jogou seu futebol e se classificou. Algo que eu, o Thiago, sempre me defendo e falo com vocês. O Fluminense pode passar de todos os adversários se jogar futebol, né? E foi o que a gente viu no jogo de ontem. Então, assim, caso muito difícil. Teve casos de racismo também, né? Mas é isso. Infelizmente, a gente tem que conviver com essas atrocidades hoje em dia. Então, foi difícil para o Fluminense, tanto em campo, mas para os torcedores do Fluminense, lá estavam no Paraguai. Também foi complicado, tá, meus queridos? Mas é isso. Vencemos. Nós estamos na sêmio. E uma coisa que a gente tem que falar com vocês, e é muito importante quando se trata de dinheiro, né? Um vascaíno recente aí, o Canedo, né? Falou que o Fluminense estava... É Canedo, não. O Capelo. O vascaíno que a gente trouxe aqui. O Fluminense estava quase falido. Mas a Libertadores vem nos ajudando muito, porque depois de passar das quartas de final, se liga nisso aqui. O Fluminense chegou a 45 milhões de reais em premiações com a classificação, né? E agora a gente está pertinho de conseguir ainda muito mais dinheiro. Eu vou te mostrar. Dá uma olhada aqui. Ao todo, o Fluminense já soma 9 milhões, tá? Que é cerca de 45 milhões de reais. São 3 milhões por entrar na fase de grupos, né, 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 né. A gente já sabe isso aqui. Porém, a gente vê que caso o Fluminense passe da semifinal, quem passar da semifinal já é no mínimo vice-campeão, né? Porque na final vai ter um campeão e um vice-campeão, né? Então, assim, passou da semifinal, você já garante um prêmio de 7 milhões de reais, meu amigo. A gente está falando aí cerca de, sei lá, 28 milhões de reais. Quase 30 milhões de reais só chegar na final, né? E, claro, o grande sonho aí, a conquista da Libertadores da América vai pagar ao vencedor 18 milhões. Mais 18 milhões de dólares, né? Aí, aqui é loucura. Aqui a gente... Aí é bom demais, né? Então, assim, o Fluminense ganhou até agora 45 milhões de reais em premiações. Porém, meus amigos, esse valor pode subir demais passando do Internacional. Então, vamos ficar ligados aí. Caso o Pátio Fluminense deve chegar a quase 100 milhões de reais, né? Que vai ganhar aí na Libertadores. Então, olha como é importante você jogar Libertadores. Olha como é importante você avançar, né? E que isso vire rotina no Fluminense. Que todo ano a gente esteja ali na semifinal, na final, sendo campeões, né? Que isso vire uma rotina e que o Fluminense continue sempre com times bem fortes para essa competição. O que a gente sabe que é difícil, né? Então, assim, continuando, a gente vai agora para uma parte bem maneira, pessoal. Uma parte bem legal. E é o que vocês gostaram. A gente fez isso no jogo passado sobre as atuações e as notas dos jogadores. Deixa comigo. E eu quero que você também comente a sua nota, beleza? Bom, começando aqui pelo Fábio, tá? Para mim, Fábio é 9.5, tá? Ah, Thiago, por quê? Por que o Fábio não teve erro no gol? Foi uma bola desviada no Nino. O Fábio, no início do jogo, nos escanteios do Olímpia, Se não fosse o Fábio, a gente estava lascado. Porque os caras cabecearam todas no gol e ele defendeu. Então, assim, ele segurou os 20 primeiros minutos do jogo, que foi muito importante, tá? Samuel Xavier. É, Samuel Xavier, ele teve uma falha no lance do gol. Mas aqui eu consigo passar um pano para o Samuel Xavier. Por quê? Porque eu acho que o Samuel Xavier, ele não pensou que o jogador cortaria para dentro para a chutar. Porque ele só vive em chuveirinho e de cruzamento. O Samuel falou, ele vai cruzar. Só que o cara enganou ele. Então, assim, o cara enganou ele, beleza. Mas durante toda a partida, Samuel Xavier fez uma boa. Então, assim, no mínimo para ele aqui, 7.5, tá? Defensivamente, ele não comprometeu, apesar daquele lance, tá bom? Mas foi uma média muito boa. Correu bastante, jogou demais. Nino, para mim, foi uma fatalidade o que aconteceu no gol. Poderia ter acontecido qualquer um. Mas é impressionante como o Nino joga bola, meu amigo. E é 8.5 para o Nino. Tá maluco. O Nino joga muito, né? Eu acho que essa nota aqui de Samuel ficou alta, não ficou? Então, já que ele teve aquele lance lá, 6.5 aqui para o Samuel Xavier. Mas, cara, Samuel Xavier, te amo, mano. Se não fosse você, a gente não estaria nem nessa semifinal, tá? Porque foi muito importante contra o Argentino Júnior, tá? Então, a gente descendo aqui, tem o Felipe Melo, né? Aqui está a de meio, eu não entendi. Ele é zagueiro. Mas, cara, que partida absurda fez o Felipe Melo, tá? Para mim, o Felipe Melo foi um dos melhores do jogo. Cara, bola no alto, ele cortou tudo. A pessoa vai falar, ah, mas ele cedeu alguns escanteios. Não, cedeu alguns escanteios. Mas era necessário. E, tipo assim, para mim, jogou demais. Quando ele sai, a gente até sente um pouco, né? Quando entra o Marlon. Porém, o Marlon, no começo, começa meio voltando no ritmo. Mas, depois que pega o ritmo também, manda bem. Então, assim, 7 para o Marlon, né? Não teve tantos minutos. Mas, 7 é uma boa nota. Acho que eu concordo aqui com a galera do público aqui. A gente tem um lateral esquerdo, o Diogo Barbosa. Que não foi muito ao ataque, né? Porém, meus amigos, não comprometeu. E, para mim, isso aí já é para a gente dar 7,5 para eles. Porque a gente luta com o lateral esquerdo. E ele não comprometeu. Segurou um pouquinho, né? Mas, para mim, foi importantíssimo. Concordo com a galera aqui. 7,5 para o Diogo. Esse aqui jogou demais. O André, papo de dar, 9,5 para o André. Não tem como. O André jogou uma barbaridade. O André defendeu. O André atacou. O André correu. O André bateu. O André apanhou. O André foi um absurdo nesse jogo aqui. Então, 9,5 para o André. Beleza? Arias. Arias. Pô. Apanhou o jogo inteiro. Mas, ele era o cara responsável em fazer a ponte, né? Entre tirar o Fluminense defensivamente e torná-lo Fluminense na parte do ataque, né? Você tinha ali um John Arias que carregava muito a bola. Apanhou para caramba. E, para mim, jogou muito bem. Nota 8 aqui para o nosso querido John Arias. Lele não dá para avaliar porque ele entrou muito pouco. Então, nem vou avaliar o Lele. Beleza? O Ganso. O Ganso apareceu... O Ganso não fez uma partida tão boa, não. Tá? Ficou um pouco sumido no jogo. Ele, segundo o volante, você tem isso. Você constrói muito bem a jogada. Porém, ele fica um pouco... Mas, acho que eu botaria aqui no 5, sabe? O Ganso. Porque ele fez uma função mais defensiva. E foi aquela função, gente, de segundo o volante. Segundo o volante, ele não aparece tanto. Tá? Mas, é isso. É isso. Alexander. Também não apareceu tanto. Eu acho que eu colocaria a mesma nota. Mas, assim, é um grande jogador. É absurdo. Entrou depois também. Então, assim, não tem muito o que falar. O Keno, para mim... Pô, assistência. Que bola do Keno. 9,5 para o Keno. Não, 9 para o Keno. Sabe por que 9 para o Keno? Meu amigo, aquela bola que ele deu no pé do John Kennedy, se não fosse aquela assistência quebrando a linha ali, a gente não sabia o que a gente estava falando hoje aqui. Então, assistência importantíssima. Vai para dentro dos caras. Como cresce em jogo grande, o Keno ainda perseguido por muitos, mas para mim é um dos grandes jogadores do Fluminense. Lima, nota 8. Entrou muito bem. Perde um lance ali, que ele dribla bem e chuta na mão do goleiro. Porém, depois ele vai dar assistência e vai ser importante, puxando os contra-ataques. O Lima ali, ele rende muito mais. Ali, o Lima é útil do que o Lima de segundo volante. Então, nota 8 para o Lima aqui. Parabéns, Lima. Que Deus abençoe. E Germancano, dois gols em uma semifinal. É nota 9,5. Pô, 9,5 não dá. É 10 para o Keno, né? Pelo amor de Deus. E John Kennedy, para mim, é o grande jogador dessa partida. Para mim, o John Kennedy é um absurdo. Nota 10 para o John Kennedy. Não tem jeito. Ione Gonzalez jogou pouco. Cara, eu não vou ficar falando do John Kennedy, não. Falei muito dele ontem. Falei muito do Keno também. São monstros, mano. A gente tem muita alegria. Eu estou em muita felicidade de ter esses jogadores aqui. E o Diniz é 10, né? E o Ione entrou pouco. Não dá para avaliar. Mas o Diniz é 10 para o Diniz. Não tem como. Ah, Thiago, por que 10 para o Diniz? Meu amigo, a coragem que o Diniz teve de jogar na Paraguai, nem o Sampaoli teve. E olha que tem gente que acha que o Sampaoli é assustador. Que o Sampaoli é doido da cabeça, né? Mas o Diniz... Não, o Diniz falou que ia ganhar lá e ganhou, meu amigo. Então, quem sou eu? Querido, estou indo nessa aqui. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, ativar o sino e o tricolor. Obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueça, você é muito importante para o canal Hora do Flu. Valeu, pessoal. Um forte abraço.